Eu nasci em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. E eu nunca me imaginei estar aqui, nunca me imaginei trabalhando com penteado e maquiagem. E eu sempre brinco que não fui eu que escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. E desde que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, logo de início eu comecei a trabalhar em loja. E aí dentro da loja, por conta de uma brincadeira, que eu ficava fazendo umas tranças nas vendedoras, e todo mundo elogiava, eu comecei a surgir um pensamento que daria para ganhar um dinheirinho, ganhar um extra no final de semana, trabalhando com isso. E aí logo em seguida, me transferiram de loja, que eu trabalhava no Rio Sul, que era um shopping aqui no Rio, e me transferiram para a loja do Centro. E na loja do Centro eu trabalhava só de segunda a sexta. E tendo sábado livre para poder trabalhar e atender as minhas clientes. E eu comecei a fazer um curso. Na verdade eu comecei primeiro com um cursinho profissionalizante, que eu acabei me formando como cabeleireira mesmo, desde escova até coloração, corte, tudo isso. Mas depois disso eu comecei realmente a me empenhar mais para a produção de penteada e maquiagem. Logo de cara eu já entrei numa equipe, já de um profissional bem renomado, aqui no Rio de Janeiro, e por onde eu fiquei dois anos e meio trabalhando. E foi lá nessa equipe que eu realmente me apaixonei por noiva, por produção, por cabelo e maquiagem. E eu via o quanto aquilo era realizante, porque eu conseguia trabalhar, ganhar dinheiro, como uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E aí depois que eu saí dessa equipe, eu comecei a botar em prática mesmo todos os ensinamentos que eu tinha aprendido. E comecei a me especializar. Aí desde então não foram, tipo, eu nunca mais parei. Até isso tem uns quatro anos, mais ou menos, que eu saí da equipe. E já tem mais de 30 cursos que eu já fiz. E eu pretendo, né, pelo menos manter esse padrão de pelo menos dois cursos por semestre. Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Então eu sempre estou me atualizando, porque eu sei que sempre tem coisas novas no mercado. Então, o curso é uma coisa que eu mais faço, porque eu sei que é o que mais vai me trazer conhecimento. E hoje, em 2019, hoje eu posso dizer que eu sou uma das profissionais mais realizadas do mundo. Porque eu consegui construir um estúdio pra mim. Eu consigo poder ensinar pra outras pessoas tudo que eu aprendi durante todos esses anos de profissão. E eu trabalho elevando a autoestima de todas as pessoas, de todas as minhas clientes. Então, assim, não tem nada no mundo que possa me deixar mais feliz do que isso. E melhor do que tudo isso é que eu consegui ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. Fazendo o que eu amo. Então, essa pra mim é uma das maiores realizações que eu poderia ter. E agora eu vou fazer um estúdio.